E a gente abre então com a manifestação do Paranaclube, agora há pouco, em apoio à luta contra a homofobia e a transfobia. O Tricolor publicou nota dizendo que o futebol brasileiro é um lugar para todos e não tem espaço para preconceito. E a rodada do Brasileiro, inclusive, foi marcada por homenagens. Daqui a pouquinho a gente mostra tudo para você e é assim que tem que ser. Contra todo tipo de... Estamos de Eurocopa agora, a atual campeã da Eurocopa, a seleção de Portugal, de Cristiano Ronaldo CR7, foi eliminada pela Bélgica, que foi eficiente em uma finalização. No Brasileirão, jogos entre Grêmio e Fortaleza e Sport. Ipuiabá terminaram sem gols e a rodada foi marcada por homenagens à luta. E um recadinho para você, amanhã não vai ter de é por causa da transmissão do jogão entre Inglaterra e Alemanha pelas oitavas de final da Eurocopa. A gente volta na quarta-feira com tudo do Sport Paranaense. Você fica agora com a Maju Coutinho e o Jornal Hoje com todas as informações da morte de Lázaro Barbosa. Boa tarde para você.